Vamos falar um pouquinho sobre o Caged? Oi, eu sou o Daniel Sherman e acho que é a Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, gente, beleza? Acabei de receber um WhatsApp do meu querido aluno João Muniz, lá de João Pessoa. Foi meu primeiro aluno aqui do Guitarra Pra Todos e ainda é meu aluno. E ele me mandou um WhatsApp falando isso aqui. Ele mandou aqui um artigo falando sobre sete razões para não utilizar o sistema Caged na guitarra. Aí eu dei uma olhada e fiquei observando os argumentos para falar sobre isso e achei de uma total falta de embasamento, sabe? Para falar que pode esquecer a ideia de tocar rápido. A sua velocidade ficará literalmente Caged. Caged enjaulada. Enjaulada. Como, gente? Não entendi. Outra razão. Irá ter muitas dificuldades para improvisar solos fluentemente utilizando todo o braço da guitarra. Todos os seus solos vão soar iguais. Eu não estou entendendo isso aqui, gente. Não estará apto para utilizar arpejos de forma criativa nos seus solos. Outra razão aqui que ele colocou. Não foi o João Muniz que colocou não, né? Um artigo aqui, ó. Faltará emoção aos seus solos de guitarra. Não acredita que está à prova. Tá. Não estará apto para escrever consistentemente grandes músicas. Terá dificuldade a comunicar com outros músicos. Isso aqui eu acho que é de português, né? Gente. Cara, sinceramente, como é que alguém pode falar mal de um sistema que ajuda a visualizar o braço? Um sistema que ajuda a trabalhar com a região? Um sistema que ajuda a desenvolver criatividade em termos de timbre e da guitarra? Um sistema que te ajuda a se localizar no braço? Com diversas e diversas formas. Aí me vem a questão, a seguinte questão. Como a pessoa pode se desenvolver no braço da guitarra sem ter um parâmetro a seguir? Sem ter um alvo a seguir? Porque é o seguinte. Quando eu comecei a tocar violão, que foi violão o meu primeiro instrumento, né? Antes da guitarra. Mas que pra mim é a mesma coisa. Eu lembro que eu sabia as notas no braço. Conseguia localizar super rápido as notas no braço. Porém, eu não tinha noção de como fazer aquilo organizar na minha cabeça. Eu conseguia achar as notas, conseguia solar, conseguia fazer um monte de coisa. Só que eu fiquei muito, 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 muito atrasado no sentido de desenvolver melhor os arpejos, desenvolver melhor as trias, desenvolver melhor as escalas, desenvolver melhor os acordes. E quando eu conheci o Sistema 5, Caged ou Posições Móveis, ou como queira chamar, me ajudou exatamente a entender o braço por região. E o detalhe, me ajudou a fazer conexões entre as regiões do braço. Tem muita gente que é contrária a métodos, a metodologia. Eu não sou contrário, até porque eu sigo algumas metodologias pra várias coisas. Não só pra música, mas pro meu negócio, que é o Guitarra Pra Todos é um negócio, né? E eu sigo metodologias pra poder viver de música, né? E então, assim, como é que metodologias comprovadamente aprovadas por muitos e muitos e muitos guitarristas pode ser jogada dessa forma como foi colocada aqui. Deixa eu ver o nome do site aqui, né? Deixa eu ver o nome do site, que é o... Cadê? Peraí que esse celular aqui é mais lentinho. O nome do site é Academia... Deixa eu ver aqui... Peraí que ele é meio lento. Academia Musical. Como é que uma Academia Musical me faz um artigo desse tipo, né? Gente, é impressionante como existe conteúdo ruim na internet. Olha só o que ele escreveu aqui. Sistema Caged é um dos sistemas mais perigosos de aprender para um guitarrista. Se dispensa tempo a aprender esse sistema, ou se o seu professor de guitarra está a forçá-lo a aprender, aqui vão alguns problemas que acabará por encontrar derivado disso. É um português de Portugal. Acredito... Deixa eu ver o site aqui. Qual é o... Quer ver? Eu acho que é de Portugal. É um português de Portugal, né? Gente, cadê o negócio aqui? É isso mesmo, ó. .com.pt, Portugal. E, assim, de uma falta completa de visão de como facilitar a vida de quem está estudando. Porque isso daqui, em suma, em resumo, ele está falando que é preciso buscar velocidade. Sempre a tal da velocidade. A gente vive uma ditadura da velocidade desde os anos 80, né? Quando a gente percebe... Não é que é ruim. Eu também exploro a velocidade. Isso aqui não é uma velocidade... Mas é velocidade. Isso aqui é velocidade, sim. Porém, como é que um... Um sistema que eu posso visualizar o braço... Acabei de tocar o arpejo do Ré menor e até do Ré menor com sétima maior aqui... No braço inteiro, pensando exatamente no sistema 5. Como é que eu não consigo ganhar criatividade? Não, 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 não Acabei de fazer vários arpejos Tudo que ele falou lá Que não é possível fazer os arpejos Que é difícil de fazer De pensar em velocidade É impossível ganhar criatividade Por isso que eu falo Tomem cuidado com as informações que vocês recebam Ainda bem que o João O meu aluno, ele me mandou isso daqui Porque já pensou se ele lê isso daí E toma como uma verdade absoluta E porque tudo que eu li lá Não tem embasamento nenhum Tá completamente fora Fora de tudo que a gente Possa imaginar de coisa boa Tá entendendo? Então tome muito cuidado Eu recebo muito WhatsApp, pra vocês terem uma noção Aqui ó, eu tenho 102 Whatsapps Aqui que eu recebi Eu leio todos, né? Não consigo responder todos em tempo hábil, né? E vou respondendo com calma Até porque hoje é feriado Na verdade, né? Mas enfim E eu recebo muitas informações Muitas dúvidas E é impressionante Como Muitas das dúvidas São geradas exatamente por aqueles Que estão lá em cima E acabam ensinando Coisas erradas Ou falando de uma forma Que Como é que eu posso falar? Passa uma informação Como se ela fosse absoluta Né? E Na verdade Em música A gente tem as regras A gente tem a matemática Ou seja 1 mais 1 é igual a 2 O dó e o mi O dó e o mi Foram uma tria De maior, né? Então a terça maior Então isso é São regras São matemáticas Que existem Mas É... A gente tem como Facilitar as coisas E tem como Abranger O conteúdo musical De forma diferente Fora da... Pensando fora da casinha Mas sem deixar A base de lado Se teve uma coisa Que eu aprendi Na faculdade de Direito São os princípios Isso daí ficou Marcado na minha vida Né? Eu não Não sou advogado Não sou nem Embaixarão em Direito Mas eu fiz Faculdade de Direito Cheguei até o último ano Então eu estudei Bastante coisa Na faculdade de Direito E O que me marcou Foi o seguinte Os princípios É... 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 Os princípios Que a gente vai Seguir Os pensamentos Variados Que a gente pode ter Dentro do Direito E olha que O argumento lá É cheio de De artimânia Digamos assim Mas por que? Tem base Então se eu sigo Um princípio Vamos dizer assim O princípio da igualdade Então existe O princípio da igualdade Então todo mundo Tem que seguir esse princípio O princípio Da publicidade Das leis Então todas as leis Tem que ser públicas Enfim Né? É... Eu passei um bom Boa parte da minha vida Também no Direito Né? Então isso é uma coisa Que tá gravada Na minha cabeça E eu tento Tirar proveito Daquilo que eu aprendi Lá pra música Pro ensino Porque passei muito tempo Dentro da faculdade Né? E via... Eu prestava muita atenção Na didática dos professores Então os bons professores Pra mim Me chamavam muito a atenção Pela maneira como ensinavam Né? Então se eu aprendi Alguma coisa lá Foi graças A maneira que o professor passava Então tive professores bacanas Mas que não eram bons didatas Tive professores que não eram tão legais Mas ensinavam que era uma beleza Então assim É... Tem ótimos músicos Excelentes músicos Com... Com um profundo conhecimento musical Mas não são... Não são bons didatas E que nem o caso aqui Eu até acredito que o cara que escreveu isso daqui Deva tocar muito bem Mas ele foi completamente infeliz Ao falar de um sistema Que é mundialmente reconhecido E que funciona O detalhe é esse Ele funciona Né? Então... É... Vai aqui meu alerta E o meu... Consentimento Ao CAGED Ao Sistema 5 Porque Ele realmente ajuda E isso é um ponto chave É uma espinha dorsal no ensino Né? Que ajuda bastante Não é absoluto Obviamente Porque eu tenho outras maneiras de pensar Só que isso É... É o que eu falo Se tu tens uma base boa Tu consegues o que? Desenvolver outros aspectos Do instrumento E desenvolver outros aspectos Do sistema Né? Quem é meu aluno Sabe a maneira como eu passo O Sistema 5 E o CAGED Então... É... Não é engessado Pelo contrário Te ajuda A visualizar o braço De uma forma melhor Então fica aqui a dica Pra quem quiser Entender melhor o braço Estuda o Sistema 5 E se quiser entender melhor ainda Faz uma aulinha comigo Que tu vai perceber Como é que o Sistema 5 Pode gerar uma coisa bem bacana E me veio uma ideia agora Um curso sobre o CAGED Olha que interessante Né? Enfim Vamos maturar a ideia aí Talvez entre aí Enfim É... Acabei de ver A ideia surgiu agora aqui Pra vocês Nesse domingo aqui Domingo não Hoje é... Hoje é sábado, né gente? Hoje é sábado? E hoje? Hoje é domingo sim Gente, eu tô perdidão no tempo Mas é isso daí Nesse domingo de Natal E essa aqui foi uma contribuição pra vocês E agradeço a todos a presença aqui no canal E continuo espalhando essa ideia E vejo vocês amanhã no próximo vídeo Tchau